Oi, tudo bem? Você tá com dodói? Posso ver esse dodói? Fica tranquilo que eu não vou machucar, tá bom? Pode ficar despreocupado. A hora que doer, você me fala, tá? Tá doido? Tá doido? E agora tá doido? Tá doido? Tá bom. Ó, mas pode ficar sossegado, tá? Que eu vou medicar você. A gente vai cuidar bem do seu dodói, tá bom? Pra você poder dormir bem. Pra ficar despreocupado, tá? Não vai doer nada. Tem que cuidar do dodói. É normal, às vezes a gente cai mesmo, acaba ralando, machucando, mas a gente levanta e vai em frente, né? Por isso que eu vou cuidar do seu dodói. Pra ele segurar rapidinho. E você continuar, tá? Continuar, continuar. Vai ser bem rapidinho, você nem vai sentir nada. Vou usar um algodãozinho em você pra limpar, tá bom? Pra limpar. Pra limpar, pra limpar. Eu vou usar um algodãozinho ou block Scriptures. Olha que cores lindas Lindas, lindas, lindas Muito bonita, né? Qual cor você escolhe? Qual cor você escolhe? Qual cor você escolhe para a gente limpar seu dodói? Pode escolher Essa cor aqui é tradicional, todo mundo gosta, né? Branquinho, branquinho, branco, 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 branco Branco, 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 branco Olha, eu vou começar a tirar, tá? A sujeirinha que tem no seu dodói Com esse algodãozinho aqui Se você tiver sentindo muita dor, você me fala, tá? Vamos lá, gente Beleza 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 Tá doendo? Não? Tá bom. Que bom, que bom que não tá doendo, né? Agora que a gente já limpou, né? Tá limpinha. Limpinho, limpinho, limpinho. Eu vou passar um remedinho e outro algodão pra gente colocar o band-aid, tá? E o remedinho nem vai doer, tá bom? Tchau. 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 Vamos colocar... Vamos colocar um remedinho. Vamos colocar uma imedinha Tá doendo? Não Nem arde Agora Vou aplicar esse algodão aqui Pra o remédio penetrar melhor Prontinho Viu? Nem ardeu, né? Agora a gente vai colocar o prontinho 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 Dê-dê-dê-dê. Agora a gente vai colocar no dodói. Prontinho. Viu? Eu disse que nem ia doer. Nem doeu, né? Agora que você já está tudo bem, que a sua ferida já está bem cuidada, que a gente já colocou o band-aid e está tudo certo, né? Agora você está pronto para dormir. Dormir, 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 dormir. Espero que você segure rapidinho desse seu dodói, né? E tenha bons, 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 bons sonhos. Durma com Deus, viu? Tchau. 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 Tchau.